Mas, tipo, eu queria perguntar pra você, Capinho, de tipo assim, você tá vendo o seu time e todos os outros times querendo cada um jogador, como que fica a cabeça do técnico e se você vai continuar, se você tem outras propostas, mas como é que fica o técnico vendo as suas principais... Sendo assediadas, né? É, pegando um pra lá e outro pra lá, é o normal de acontecer, né? Mas como que tá a sua cabeça aí se você vai continuar se tem outras propostas e como que tá você nessa situação? Cara, é legal de ver isso tudo, né? É uma realização minha também, profissional, de poder contribuir de alguma maneira com a carreira deles, né? Eu sei que o Agua Santa é uma equipe que ela não tem calendário, então também não posso privar os atletas de estarem abertos a viver o futuro deles, porque a gente sabe que ali mais quatro, cinco jogos as coisas já estavam se encerrando e tem a vida toda pela frente. Então, claro que é difícil administrar isso, porque involuntariamente a cabeça do atleta começa a se dispersar um pouco. E no momento onde a gente precisava de mais foco, mais concentração, mas eu agora falando o Carpini como amigo que eu me considero deles e a nossa relação com os atletas é essa, eu fico muito feliz, lisonjeado, de alguma maneira contribuir e ver esses caras aí, né? A gente sair de um Agua Santa sem calendário, o Bruno tá indo pro Santos, o Gabriel, o Luan, o Cadino Goiás, então série A, série B, todo mundo encaminhado, empregado, dobrando, triplicando valores, né, Bruno? Acho que o Didi indo pra Bahia, né, se não me engano. É, pra Bahia, o Vinhas, pra Bahia. Então isso pra mim é um legado, esse é o maior legado que eu deixo pra minha vida, pra esses caras, então eu não poderia privá-los disso, eu só procurei colocar a consciência que eles dessem a devida importância que merecia o momento que nós vivíamos. Eu acabei renovando meu contrato com o Agua Santa antes do jogo do São Paulo, eu acredito na continuidade do trabalho, eu acho que o futebol precisa de continuidade, né? O imediatismo é complicadíssimo, assim, as trocas constantes atrapalham todo o planejamento e o Agua Santa me ofereceu isso. Então agora eu passo um período fora, eu vou fazer a minha licença da UF em Lisboa em agosto, em maio agora eu tenho um período de observação de alguns clubes na Europa que eu quero fazer também, vou concluir a minha licença prova, vou pro River Plate, vou visitar alguns clubes, vou ver alguma coisa pra tentar trazer pra minha realidade. Porém é inegável que esses holofotes do Paulistão sobraram pra todo mundo, né? E situações também pra mim aconteceram. Então talvez mude um pouco a rota das coisas, se a gente achar que vale a pena, mas assim, tudo no tempo de Deus, eu preciso me preparar e tá pronto pra oportunidade. Que isso, como é que fala bem, né, professor? Fala bem, fala bem, fala bem. Pra entrar na mente dos caras. Fala bem, fala bem.